Neste domingo, aquele que deve ser o acidente mais caro da história envolveu no oeste do Japão 14 carros, incluindo Ferraris, Lamborghinis e várias Mercedes. Segundo o jornal Asahi Shimbun, o engavetamento foi causado por um grupo de fãs de carros de luxo que estava a caminho de Hiroshima, quando uma das Ferraris derrapou e bateu na proteção da pista. No total, a batida envolveu oito Ferraris, três Mercedes, um Lamborghini e dois outros veículos, cujo valor total estimado chega a US$ 3,8 milhões. Dez pessoas ficaram levemente feridas. A estrada teve que ficar interditada durante mais de seis horas para limpeza e remoção dos carros. Versão brasileira, a Iupa.